O repórter Paulo Lassalva está no Palácio do Planalto e acompanhou agora há pouco o encontro da presidenta da Comissão de Coordenação dos Jogos Rio 2016 e membro do Comitê Olímpico Internacional com a presidenta Dilma Rousseff e tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Madeleine. O encontro entre a presidenta da Comissão Organizadora dos Jogos Olímpicos de 2016, Naval El Montacavel, com a presidenta Dilma Rousseff terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. E de acordo com interlocutores que participaram deste encontro, como o governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, Naval El Montacavel transmitiu à presidenta Dilma Rousseff a satisfação do Comitê Olímpico Internacional em relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Brasil para os preparativos dos Jogos Olímpicos de 2016. Naval El Montacavel transmitiu também à presidenta Dilma Rousseff a ideia de que o Brasil tem que enfrentar grandes desafios até 2016, mas que o Comitê Olímpico Internacional tem confiança no trabalho que está sendo desenvolvido pelo governo federal, pelo governo do estado do Rio de Janeiro e pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Montacavel tem uma longa história no esporte. Ela já foi atleta, campeã em 1984 nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos, nos 400 metros, com barreira, e em 2009 foi responsável pela escolha da cidade do Rio de Janeiro para sediar os Jogos de 2016. Na época, o Rio de Janeiro disputou com outras três cidades a candidatura para sediar os Jogos. Naval El Montacavel está no Brasil desde o começo da semana e na cidade do Rio de Janeiro também se reuniu com o governador Sérgio Cabral, com o prefeito da cidade, Eduardo Paes, e com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nusman.